Olha aí pessoal, nós estamos agora em Salvador, na Bahia. Salvador é minha terra, minha gente. Eu sou filho de baiano, isso aqui é minha terra também. Eu amo a Bahia, amo demais. Nós estamos aqui fazendo a democracia das prévias do PSDB, apresentando as nossas propostas para educação, para saúde, para habitação, para emprego, para proteção social e para proteção ambiental. Que apoie o João Dória nas prévias do nosso partido, o PSDB, esse partido democrático que vem mudando e que vai mudar ainda mais com o João Dória o destino do nosso país. Eu vou cortar a Bahia, João. Tamo junto. Eu sou vereadora de quinto mandato, com prazer imenso que estou aqui dando essa força. Por que João Dória ganhando nas prévias? Porque ele foi o nome escolhido através do voto dos próprios filiados e das pessoas que tem mandato. Quero dizer que dá minha satisfação, dá minha alegria hoje receber o nosso governador de São Paulo, o João Dória, pré-candidato nas prévias pelo PSDB. Ele contará certamente com o meu apoio e com o meu voto, com tudo o que ele representa para o Brasil e para o PSDB. Tamo com o Dória. João, pra ganhar, pra fazer o Brasil crescer, com vacina no braço, com emprego, trabalho e comida no prato, pra escrever uma nova história, com a força de João Dória. Obrigado a todos que nos receberam aqui. Viva a Bahia, viva o Brasil, minha gente. Viva a democracia. Viva o Brasil, viva a vitória. João Dória.